Nós estamos chegando na Espanha, na divisa de Portugal com a Espanha. É a própria. A divisa de Portugal com a Espanha. Espanha, um quilômetro estaremos na Espanha. Já viu que tu vai parar aqui, né? Olha que ponte maravilhosa. A divisa de Portugal com a Espanha. Em 600 metros, continue para 49. Olha que beleza. No meio da travessia de Portugal para a Espanha. Continue na A49 por cento e 33 quilômetros. Comunidade Andalucía. Comunidade Andalucía. Estamos em solo espanhol. Pode ser rápido. Im gift752 Campos. quantitative215 Late modernese. Digital. Est Metomagre em diamante number CNN para a Espanha. Estão feitos. Estão feitos. Em 5 segundos!